Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincera Economia, sem enrolação. Esse vídeo é importantíssimo porque falaremos de quanto você precisa ter para receber milão por mês em dividendos, tá? Mas isso seria muito simples. Podia fazer a conta aqui, você tem que ter tanto e pronto. Não é isso que você vai ver aqui. Eu vou falar quanto você tem que ter, eu vou mostrar uma planilha que você pode calcular sozinho em seus reinvestimentos, vou mostrar uma lista de mais de 20 ativos no final do vídeo que pagam dividendos, mas não é nenhuma recomendação. Então esse vídeo está completíssimo, fica até o final. Mas antes de eu começar, me deixa aqui nos comentários qual ativo que você tem na sua carteira, seja ele fundo imobiliário ou ação, qualquer ativo que paga mais dividendo, tá? É um ativo só. Ah, eu tenho Itaúsa, eu tenho MXRF11, eu tenho Tegar11. Não interessa. Um único ativo, o ativo que te pague mais dividendos. Então deixa aqui nos comentários e domingo que vem eu vou sortear lá no meu Instagram esse livro aqui, edição especial do Essencialismo, mais um caderno do canal. Esse livro é muito bom, hein? Você precisa ter foco na sua vida, senão as coisas não vão andar e esse livro pode te ajudar. Então, sem enrolação, primeiro ponto aqui é o seguinte, tá? Você quando começa a investir, você tem que entender que muita gente busca só crescimento e emoção. Ah, eu quero que minha ação suba 20%, 30%, 40%. Então um lado do seu cérebro está só pensando no crescimento, ganhar, 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 e o outro está ali paradinho. É nesse lado que a gente tem que trabalhar essa questão dos dividendos e do reinvestimento. Por que eu estou falando isso? Porque você investe lá no fundo imobiliário, aí parece que aquilo ali não anda. Mas todo mês, pinga uma gotinha na tua testa, o dividendo, tá? Muitas pessoas abandonam ativos que pagam dividendos porque eles não dão muita emoção. A pessoa olha lá, caramba, mas eu tenho uma ação aqui que subiu 18% esse ano, meu fundo imobiliário não sai do lugar. Porra, teu fundo imobiliário não é pra sair do lugar. Teu fundo imobiliário é pra ficar te pagando dividendos. Então, cuidado, eu falarei mais sobre isso, tá? Mas cuidado na sua cabeça. Tem que ter uma parte da carteira, um pouco mais calma, papai com mamãe, que paga dividendos. E você também pode ter suas ações explosivas, com foco em crescimento, que aí também às vezes acabam caindo. Mas cuidado, tá? A gente vai falar mais sobre cérebro aqui. Outro ponto importante é não olhar só os dividendos quando você vai escolher um ativo. Então, esse ativo, no caso de uma ação, ele apresenta lucro. No caso de fundos imobiliários, ele tem entrada de receita. A empresa ou o fundo tem um bom histórico como pagador. Você tá olhando o preço, se ele tá descontado ou não, pela questão do yield proporcional. Tá no setor perene. Se for um fundo imobiliário, os ativos têm uma boa localização. Você vai conseguir segurar esse ativo num longo prazo. Muitas pessoas compram uma ação, pagadoras de dividendos, aí daqui a pouco sai da ação, fica um tempo nem receber os dividendos. Então, o primeiro ponto é o seguinte, não olhe só o dividendo. Olhe também a empresa ou fundo imobiliário. Fundos imobiliários têm muita pegadinha, tá? No caso das ações, nós temos excelentes ações boas pagadoras de dividendos. Tem Itaúsa, Taesa, Engie, Banco do Brasil. Então, essa área toda de energia, banco, saneamento, seguro, nós temos ações que sempre pagam dividendos. Raríssimas exceções, uma outra empresa dessa vai ter um problema. Então, se você montar uma carteirinha, não tem erro. Você vai receber seus dividendos. Talvez essa carteira não te dê tanta emoção quanto uma carteira com ações explosivas. Mas a ideia é exatamente que você tenha uma fonte de dividendos para que você reinvista. Eu vou deixar aqui já no primeiro comentário um link para um relatório que é a agenda de dividendos, tá? Dá levante, é gratuito. Então, você baixa ali, você vai olhar quando cada empresa paga os dividendos para você não fazer aquela cagada de comprar, investir, o carregou e não recebeu nada porque saiu antes. A ideia nem é ficar fazendo trade aqui com essas ações. É você ter essas ações e sempre receber os dividendos. E quanto essas ações pagam em média de dividendos, né? Bom, olha só. A média das cinco maiores empresas, numa lista aqui que eu fiz, fica na faixa de 8% ao ano. Uma média mais realista, sim, que é uma coisa que a gente consegue achar, 6%. E pessimista, 4% ao ano. Quando nós olhamos os melhores fundos imobiliários do ano passado, eles pagaram acima de 8%. Temos também 6% aqui, bons fundos. E abaixo de 5% tem bastante coisa, seria uma visão pessimista. Então, o que a gente pode ter em mente é que tanto em ações como em fundos imobiliários, nós temos aí excelentes opções pagando 8%, mas não é tão simples achar. Na média, bons ativos pagando 6% ao ano e muita coisa pagando 4%. Então, a gente pode trabalhar com 6%. Quanto você precisaria ter investido para receber milão por mês de dividendos? Bom, se fosse nessa faixa de 6%, que a gente ainda acha com tranquilidade, você precisaria ter 200 mil reais. Aí aqui, depende se vai ser anual ou mês e tal, a grosso modo, você com 200 mil reais conseguiria receber mil reais por mês. E eu sei, a primeira coisa que você vai me responder, porra, cara, mas 200 mil, eu não tenho 200 mil, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou receber mil por mês? Calma, calma. Aí é que está o segredo. Você não vai conseguir isso de uma hora para outra. Eu sei que você não tem dinheiro. A maior parte não tem um dinheiro. O que a gente tem que fazer é traçar um plano. Quanto melhor for o plano, mais rápido a gente vai chegar nesse objetivo. Então, o que você precisa se preocupar? Três coisas. Aportes, tempo e reinvestimentos. E, de preferência, mesclar ações com fundos imobiliários. Eu vou mostrar uma simulação aqui, uma simulação, mas esta planilha está à disposição. É só você cadastrar o seu e-mail, porque sexta-feira eu vou mandar tanto essa planilha por e-mail, quanto mandar este material aqui. Já que ele está muito bacana, tem o nome de várias empresas, não são recomendações, né? Mas tem o nome de empresas, fundos imobiliários, está falando bastante coisa. Então, essa sexta, cadastre seu e-mail aqui no link. Eu vou mandar tanto a planilha quanto essa apresentação aqui. Então, vamos lá. Olhando aqui, olha que interessante. Se o sujeito fizer um aporte inicial de 100 mil, e aí depois você pode botar o que você quiser na planilha e fazer as suas simulações, tá? Mas se alguém fizer um aporte de 100 mil e todo mês aportar mil reais para um yield aqui mensal de 0,60, mais ou menos, depois de 30 anos, você terá 2 milhões de reais. Se você fizer o reinvestimento, estará recebendo 12 mil por mês. Por que eu chamei atenção para um valor tão alto aqui, tá? E eu já puxei mesmo de propósito. Para vocês perceberem a importância do reinvestimento. Então, deem uma olhada aqui, ó. Se eu reinvestir tudo, todo mês, eu vou receber 12.700 depois de 30 anos, todo mês, dividendo. Se eu não reinvestir, se eu ficar só investindo aquilo ali, eu vou receber 2.760, tá? Vou pegar uma outra simulação aqui. Imaginem que eu só vou aportar 100 mil e depois não vou aportar nada. Eu tenho 100 mil parado, eu vou aportar em ativos que me paguem dividendos, tá? No final de 30 anos, eu vou ter aqui 861 mil se eu reinvestir os dividendos. Se eu não reinvestir os dividendos, eu vou ter só 100 mil. Então, no caso de não reinvestir os dividendos, eu vou receber 600 reais por mês. Se eu ficar reinvestindo sempre os dividendos, eu vou receber 5.138. A diferença, de novo, aqui graficamente, é um absurdo. Então, primeira coisa que eu tenho que colocar na sua cabeça. Precisa ter muito dinheiro para receber mil, dois mil, três mil todo mês. Mas qual o segredo? É começar a aportar agora, o mais rápido possível, escolher bons ativos e, principalmente, reinvestir os dividendos. Qual o meu número mágico? Eu já conversei com centenas, milhares de pessoas, tá? Nesse meu trabalho aqui, de criador de conteúdo, de economista. E o número mais difícil, o número mágico, é passar dos 10 mil reais investidos. É isso aí. No final do vídeo, eu explico por quê. Mas 10 mil reais é o número. Você precisa correr para ter 10 mil reais investidos em ativos que te paguem dividendos para você reinvestir. Quais são os ativos hoje que poderiam te pagar dividendos? O Tesouro Direto, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso para que você não faça nenhuma cagada. Mas nós já temos aqui, Tesouro 2031, com 9,35 ao ano. Ou nós temos o IPCA também, com o IPCA mais 4,20. Então, no Tesouro Direto, nós temos opções que vão trabalhar um pagamento e você vai aumentando o bolo. Mas Tesouro Direto, eu preciso falar depois especificamente, porque tem que tomar cuidado agora com essa curva de juros subindo. Então, não vai fazer nenhuma cagada. No caso dos fundos imobiliários, os melhores fundos imobiliários nos últimos 12 meses pagarão bastante de yield. Eu já falei isso com vocês. Tem fundo pagando 14, 11, 10, mas tem fundo aqui que são meio perigosos. Eu não tenho na carteira, por exemplo. Procurando bons fundos que eu carrego na minha carteira, nós temos aqui, Tegar com 10%, MXRF11 com 8%, HFOF com 7,60, GGRC11 com 6,77. Então, essa prova aqui, essa tabela, e eu vou mandar isso por e-mail, é a prova de que nós podemos encontrar ali bons fundos imobiliários pagando entre 5% a 7,5% ao ano de dividendos. Já falando sobre ações, eu tenho essa lista aqui, também já falei com vocês, uma lista da XP, com ações que devem pagar bons dividendos esse ano. E olha só, Copel 14%, Eng9, 70, Banco do Brasil 8,60, BB Seguridade 6,9, Santander 6,3, Itaú 6%, novamente. Então, fundos imobiliários, bons fundos, pagando 6% a 7%. Ações, boas empresas, pagando 6, 7, 8%. Não são recomendações. Mas nós temos, e temos também, algo que você tem que ficar de olho, porque eu falo aqui no canal e vou gravar mais vídeos, que são ativos que pagam dividendos em dólares. Pô, dividendo é gostoso, mas dividendo em dólares é muito mais gostoso. Então, olha só, nós temos ETFs, temos ETFs de REITs, olha, o VNQI, por exemplo, 0,90 nos últimos 12 meses, VNQ, que é um ETF de fundos imobiliários americanos, pagou 3,39% em dólares. Esse VNQI, olha que barato, é um ETF de fundos imobiliários que investem fora dos Estados Unidos. Então, você vai conseguir investir em vários países e receber dividendos em dólares. Falando sobre ações, temos aqui, Coca-Cola, McDonald's, Bank of America, tem várias empresas, várias empresas nos Estados Unidos, e eu vou gravar vídeo com uma lista, sei lá, de 10 a 15 empresas, que estão sempre pagando dividendos. lá tem empresas que pagam dividendos há 25, 30, 40 anos. Então, você vai investir numa empresa dessa, não é uma recomendação, e depois vai ficar só reinvestindo os dividendos. Ficar só reinvestindo. Você vai dividir o seu cérebro e tomar cuidado para que parte da sua carteira esteja nisso. Não tem que querer emoção toda hora. Ah, vou ficar tradeando, tradeando, tradeando. Tradeando é o caramba, para não falar outra palavra. Você vai receber seus dividendos, tá? Quem quiser, tem o site Status Invest, não é nenhum jabá, mas olha só, por exemplo, Johnson & Johnson. Os últimos 12 meses, 2,47% de dividendos em dólares. Dito isso, o que é a primeira coisa que você tem que fazer agora, se você não está meio perdido aí na praça? Você tem que conseguir investir em ativos que vão te pagar dividendos imediatamente. fundos imobiliários e ações. Esse é o papai com a mãe. Não inventa moda, tá? Você vai fazer isso. E, como objetivo, se você não recebe nada, coloque um dólar. Não precisa ser em dólar. Pode ser em reais. Mas coloque como objetivo, já no mês que vem, você receber um dólar de dividendo, tá? Então vai dar aí cinco reais e pouquinho. Já cata um ativo, arruma o dinheiro, vai investir para que você receba. E aí, todo mês, você tem que receber mais dividendos que no mês anterior você pode simular na minha planilha. Depois que você investiu em fundos imobiliários e ações, aí você pode ir em tesouro direto, em outros ativos que pagam dividendos em dólares, mas o foco principal seu agora, né, se você já investe, já sabe investir, é ter uma parte da sua carteira que você não vai ficar sambando com ela toda hora, mas que ela vai te pagar pelo menos um dólar em dividendos. porque conforme eu já disse, o segredo tá aqui, ó. Você vai fazer aportes em bons ativos e com o tempo esses ativos vão te gerar dividendos. Você vai reinvestir esses dividendos e isso vai virar uma bola de neve positiva. Eu disse que eu colocaria aqui alguns ativos para vocês na tela, não é uma recomendação, mas são exemplos de ativos que eu tenho. Então, no caso de fundos imobiliários, BCFF11, HFOF11, MXRF11, UTGAR, Vino, KNRI, Alzirão, GGRC11, XPLG11, VILG11, fundos diversificados, tem fundo de fundo, fundo de papel, logística, tudo aqui. No caso das ações, Itaúsa, Bradesco, BB, Banrisul, então temos banco, BB Seguridade, Porto Seguro, tem seguro, tem energia, tem saneamento, tem 22 ativos aqui, pagadores de dividendo. E qual o grande segredo também? Não concentrar. Se eu tivesse hoje, por exemplo, 10 mil reais, que é meu número mágico para investir, eu dividiria aqui em pelo menos 10 ativos. Porque se dá problema em um, Deus me livre, aquele ativo paga dividendo todo mês, aí logo quando você investiu ele não paga. Tem essas pessoas, com pé frio, vamos dizer assim, se você dividir em 10 ativos, dificilmente vai dar problema em 10 ativos. Se der problema em 10 ativos, pelo amor de Deus, vai em alguém para te rezar e te benzer alguma coisa, depois você volta a investir. Então, temos aqui 22 ativos, eu vou mandar esse material por e-mail, até mais completo. Mas assim, não tem muito mistério. Para chegar no mil reais por mês ou nos 200 mil investidos, você vai ter que trabalhar exatamente isso. Bons ativos, reinvestimentos. E por que o meu número mágico ele está em 10 mil reais? Porque as pessoas têm muita dificuldade de segurar o investimento. A pessoa começa a investir, tem 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil, aí troca o celular, quebra o carro com certo negócio, aí vai viajar e tal, aí ela nunca consegue passar de 10 mil. Quem passa de 10 mil nunca mais cai abaixo de 10 mil. Aí daqui a pouco 25 mil, 50 mil, 100 mil, aquilo vai te rendendo dividendos, você vai aportando. de repente quando você tiver um mês que você não tem dinheiro para fazer aporte por algum problema, o próprio investimento com o dividendo vai reinvestindo sozinho. E esse é o grande segredo, é exatamente isso aqui. Você faz os aportes, entram dividendos, os dividendos somam com seus aportes e essa bola de neve positiva vai crescendo. Então eu sugiro que você revisite esse vídeo aqui mais vezes, cadastre o seu e-mail tanto para receber a planilha com a data que as empresas pagam quanto o outro e-mail para receber o material desse vídeo e a nossa planilha de dividendos para que você calcule a sua situação. Não esqueça de me deixar aqui nos comentários qual o seu ativo que mais paga dividendos e domingo que vem eu vou sortear esse livro mais esse caderno do canal. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri